Eu só queria ver se eu sei rimando Eu só queria ver se eu sei Eu só queria ver seu rato Coé ué? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. What in the fuck was that? Tchau, tchau. I'm fast as fuck, boi. Still fast as fuck, boi. Come get the... I don't think you have any idea how fast I really am. I don't think I'm fast as fuck, boi. Tchau, tchau. 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 What the fuck was that? Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?